Olá! Bem-vindo ao canal Viver Bela! Hoje você vai conhecer os cortes de cabelo curto feminino tendência. E se você ficar até o final deste vídeo, você vai ganhar um presente apenas para mulheres que ama cabelos curtinhos. Então já deixa o seu like, e se inscreve no canal para ficar por dentro das melhores novidades. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.